Eu não sou fúdulo, balbuciando Querendo falar, eu sou a voz da voz do outro E adentro de mim, guardado afalante Querendo arrasar, no teu castelo de areia Que é só soprar, soprar Soprar, soprar E ver tudo voar Eu não sou a porta que não quer atarraçar E nem a luva que não quis na sua mão entrar Eu sou a voz que quer atentar o cerco e explodir Toda essa espécie de vermelho Chamado carete se expulsar do ar Do ar, do ar A nuvem negra que só quer perturbar Eu não sou fúdulo, balbuciando Querendo falar, eu não sou fúdulo, balbuciando Querendo falar, eu não sou fúdulo, balbuciando O que é adentro de mim, guardado afalante O dinheiro não arrasar, eu não sou fúdulo, balbuciando Eu não sou fúdulo, balbuciando Eu não sou fúdulo, balbuciando E expulsar do ar Do ar, do ar A nuvem negra que só quer perturbar Todo mundo Soprar, soprar E ver tudo voar Soprar E não fica nada pra contar Soprar, soprar E ver tudo voar E expulsar do ar Do ar, do ar A nuvem negra que só quer perturbar Pois e eu ando pirado Rodando diva a diva Jogando conversa fora Só pra te ver Passando, chegando Me encarando Me enchendo de esperança Me maltratando a visão Girando de mesa em mesa Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil Jogando duro O coração ao beijinho Todo mundo tem um ponto fraco Você é o meu Por que não? Por que não? Dizem eu ando pirado Rodando diva a limpar Jogando conversa fora Só pra te ver Passando, chegando Me encarando Me enchendo de esperança Me maltratando a visão Girando de mesa em mesa Sorrindo pra qualquer um Sorrindo pra qualquer um Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil Jogando duro Com o coração ao beijinho Todo mundo tem um ponto fraco Você é o meu porquê não Você é o meu porquê não Goa 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 Naqueles dias todo dia eu renascia Na pele dos teus lábios E trazia comigo uma oração Pros tumultos da paz Porque naqueles dias eu te amava demais Eram dias de pura luz refletindo nos metais E pelos nossos beijos, caravelas e ligo a passeavam Em delírios fluviais Amor à luz de velas Mensagens na garrafa perdida Vida na saliva De outros carnavais Mas hoje em dia, meu amor Nossos beijos têm sabor enterrissado E nos machucam a boca Feito arendo e papado Seus cabelos já cresceram e eu não vi passar Nem pétala nem rastro daqueles dias Sobre os nossos homens Sobre os nossos homens Nunca mais forçaram os anjos Apenas os escombros Mas hoje em dia, meu amor Nossos beijos têm sabor enferrujado E nos machucam a boca Feito arame e papado E nos machucam a boca 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 Apenas os escombros Apenas os escombros Sobre os nossos homens Nunca mais voltaram os anjos Apenas os escombros Mas hoje em dia, meu amor Nossos beijos têm sabor enferrujado E nos machucam a boca Feito arame e papado Apenas os escombros 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto